Vamos falar do Tricolor da Vila. Amanhã tem Paraná e Andraus na Vila Capanema. Andraus e Paraná, mas o Tricolor vai estar em casa, hein, Juninho? É, vai estar em casa, né? Vai ter o maior parte do público. A torcida do Andraus vai ser composta por familiares, convidados, aquela coisa toda, né? Um clube modesto aqui da região de Curitiba, não tem torcida. E aí aproveitou, né? Essa possibilidade de, mandando os seus jogos na Vila Capanema, de abrir o estádio pra torcida do Paraná. Foi feita toda uma festa, tem uma empresa cuidando, né? Da organização desse jogo. Torcida do Paraná promete fazer uma festa realmente muito grande nesse reencontro de clube torcida. Nove meses, Porto. Nove meses que o Paraná não jogava na Vila com torcida, né? Muito embora não seja o mandante, mas vai jogar dentro da sua casa e com os torcedores na arquibancada. Então, assim, é realmente uma oportunidade pra torcida matar um pouco da saudade de ir pra Vila, comer aquele pão com bife, sentar no concretão e assistir o seu... Estádio Raiz, né? E assistir o seu time jogar. Então, vai ser bem legal, vai ser realmente um acontecimento, né? Uma festa. É uma pena que nessa condição, né? Numa segunda divisão do Paraná Paranaense. Mas é o que tem pra hoje também. Então, torcedora, ele vai fazer a sua parte, como já fez no primeiro jogo, indo lá, recepcionando os jogadores. E agora, dentro da Vila Capalema, com certeza será fundamental também pro time, né? O Paraná estreou bem, não jogou um super futebol, ninguém esperava isso. Mas jogou, fez o suficiente pra vencer sem sustos, não correu riscos. Dois a zero. O Andraus também estreou vencendo dois a zero. Então, também tem isso, né? O jogo vale a liderança da competição agora na segunda rodada. Com relação ao time, o Paraná encerrou agora há pouco, né? Fez o último treino no Ninho da Gralha. Esse treino até tava programado pra Vila, mas aí inverteu. Treino de ontem foi na Vila e o de hoje no Ninho da Gralha, pra ter um período maior ali de recuperação programado da Vila Capalema. Então, encerrou agora há pouco, agora de manhã, essa última atividade. Se nada mudou, a tendência é praticamente a repetição do time, com exceção à lateral esquerda, em que o Rafael Furlan, com dores no joelho, vai ser preservado. E o próprio Marcão já adiantou que o Tauã será o titular. No mais, ele vai repetir a escalação, ele quer dar rodagem pra esse time, mais entrosamento pra uma equipe que foi montada ao longo das últimas semanas. Então, quanto mais ele tiver a oportunidade de repetição, ele vai fazer. Felipe no gol, na lateral direita o Luiz Roberto, a dupla de zaga Giovani e Marcão, e na lateral esquerda a novidade, o Tauã. O meio de campo com o Guilherme Pitbull, o Guimarques e o João Gabriel. E aí, no ataque, o Romarinho, o Anderson Tanque e o Lilio. Essa é a provável escalação do Paranaclube pro jogo de amanhã.